O Guá dos Amigos caiu no meu quarto. E eu sei, eu vi a aula que você falou que é um dos lugares ruins, né? É, então, é que eu falo assim, porque você entendeu a diferença entre as áreas caírem do Baguá na casa e as ativações. Você não precisa necessariamente ativar as áreas que caem no Baguá. O Baguá é a fase da observação. Para você observar se tem alguma coisa ruim, né? O quarto estar nos amigos não é uma coisa ruim. Só não é indicado você ativar as áreas dos amigos ali dentro do seu quarto. Você está trazendo mais energia de outras pessoas, de viagem, de liberdade. Então, não tem o problema o quarto ter caído ali. Só que se for ativar os amigos, ativa em outro lugar, numa área mais social, numa sala.